Música Quem me conhece aqui sabe que eu sou a louca do laço E hoje nós temos mais um tutorial de laço Esse laço aqui eu vou explicar pra vocês no passo a passo como eu fiz Muita gente me pediu, na verdade foi uma sugestão de uma aluna minha, Maristela Lá do grupo parceira de fábrica de laços e tiaras Eu vou fazer ele em duas camadas, uma versão com tecido que eu tenho certeza que vocês vão amar Então aproveita pra curtir, pra comentar, pra compartilhar no WhatsApp com suas amigas Pra marcar alguma amiga se você estiver assistindo no Facebook E principalmente ativar os sininhos pra você receber os vídeos novos aqui do canal Vocês sabem que todo domingo ao meio dia tem vídeo de laço Então se você esquecer de ativar o sininho, que eu sei que você não vai esquecer Porque você é dessas de ativar o sininho Então você vai lembrar que todo domingo tem tutorial de laço Então você vai vir aqui no canal, combinado? Marcado? Todo domingo, meio dia Então bora pro passo a passo Vocês vão precisar de fita número 9 Fita de 38mm 5 pedaços de 32cm E tecido da mesma espessura da fita Com 32cm também Agulha e linha 32cm, tá gente? Embolei a língua aqui Mais agulha e linha E cola de silicone líquida Eu começo pregando o tecido que combina com a fita Nesse caso aí eu usei a fita de gurgurão Mas você pode usar a fita de cetim que fica um pouco mais delicada A fita de gurgurão eu achei um pouco pesada Coloco um pouquinho de cola de silicone na pontinha de cada um Só pra pregar o tecido em cima Fiz aquele básico de sempre que é selar as pontinhas da fita Você sela todas aí Você pode selar até antes de colocar o tecido se você quiser Porque quem faz laço já sabe E aí três pedaços você vai fazer um círculo Vai passar cola nas pontinhas E vai pegar e fazer um círculo Vai deixar três pedaços Três círculos prontos E os dois, os outros dois que sobrou A gente vai fazer, vai usar ele depois Você vai pegar esses três pedaços E vai encaixar um no outro Como eu vou mostrar pra vocês aí agora Tenta colocar ele no meio Centralizar ele no meio certinho A pontinha onde você cola uma na outra E aí você vai envolver um laço no outro Tá vendo? Eu cruzei esse E uma dica muito importante É você não deixar um espaço muito grande Entre um círculo desse outro Tá vendo? Aí logo nessa pontinha que eu tô mostrando Pois é, tem que ficar bem fechadinho E ali também do outro lado Porque quando você vai costurar Essas pontinhas elas se abrem E se ficar muito aberto não fica legal Tá vendo? Eu tô mostrando aí E aí eu venho com a terceira parte E encaixo por cima É... Deixo ela bem centralizadinha É... Igualando, tá? Depois eu vou... Eu fiz assim e depois eu desfiz E fiz de um outro jeito Tá vendo assim, ó... Todos na paralela E deixando sempre as pontinhas fechadinhas em cima Eu coloquei um alfinete Porque pra manusear é um pouquinho complicado Porque é um pedaço de fita grande E aí como a minha fita de gurgurão Ela é mais dura Eu fui entrando e saindo da agulha Com a agulha Se você usar a fita de cetim Vai ser mais fácil pra você entrar e sair Mas eu sempre começo por cima E dou seis entradas Pra que fique um franzido bonito Tá? É... Nesse caso aí Foi bem difícil pra mim Porque a fita tava com muitas... Muitas dobras, né? E aí eu tive que entrar e sair várias vezes Porque eu não tinha força suficiente Pra fazer tudo de uma vez Era muito grossa Muito grossa as fitas Mas como eu disse Com a fita de cetim vai ser mais fácil E aí você pode... Eu vi um vídeo gringo fazendo Isso daí que eu vou fazer agora Sem precisar usar a linha Tá? Tá vendo que eu tô só... Não consegui puxar a linha nessa hora Porque ficou muito grosso E aí ela faz esse franzido com a mão mesmo E depois pega a linha e amarra em volta Ou então pega um plásticozinho Daqueles de prender pão E fecha Não tem... Não aparece Eu achei que ficou bem legal Inclusive, esse vídeo Eu me inspirei em um vídeo Da Mila Medeiros Que tem um vídeo aqui no canal Que tem canal aqui no YouTube, aliás E também me inspirei num vídeo gringo Eu vou deixar os links dos vídeos aqui abaixo Então eu fiz essa parte de baixo Baseado no laço da Mila Medeiros E a parte de cima Baseado num vídeo De um laço gringo De um canal gringo Que eu vi uma americana fazendo E aí eu gostei muito do resultado Aí a gente faz o arremate Você faz o seu arremate Que você achar melhor Eu sempre faço o mesmo arremate Eu pego e enrolo a linha assim Como vocês estão vendo E puxo Porque depois ainda vem o acabamento e tal E aí esse pedaço eu ajeito Vou ajeitando ele Porque o segredo do laço é deixar bem ajeitadinho E aí eu vou pra parte de cima A parte de cima Eu marco o meio das duas fitas Que é o básico de sempre Que a gente sempre faz E aí eu faço uma cruz Coloco um pinguinho de cola quente Pra marcar certinho Viro ele em X Pego essa ponta E sobreponho a ponta do meio Tá vendo? Isso aí que é o segredo Você tem que deixar elas retinhas Tem que deixar bem certinho aí Passo cola Porque isso vai dar o segredo Faço a mesma coisa do outro lado Pego as duas pontas E coloco uma na metade da outra Deixo ela bem retinha E sobreponho a essa outra que tá lá Faço a costura Inclusive teve um desastre aí Porque a linha arrebentou E eu precisei fazer de novo Só que nem mostrou aí no vídeo Mas você pode fazer Puxar por conta própria mesmo Com a mão mesmo E depois enrolar a linha Como eu disse pra vocês Fazer o franzido com a mão E depois enrolar a linha Aí acaba opocando a linha Só que acho que nem vai aparecer aí na filmagem Mas você pode puxar E garantir que não Poque, tá bom? Enrola E aí pronto Aí você vai ajeitando O segredo desse laço É você ir ajeitando ele Pra ele ficar do jeito que você quiser Tá vendo? Depois você faz o acabamento Prega com cola quente Um laço em cima do outro E faz o meio Do jeito que você quiser E aí se você quiser Colocar spray de cabelo Pra ele ficar bem durinho Fica ainda mais lindo Esse laço fica muito lindo E não é difícil de fazer Eu tenho certeza que você vai amar fazer Gostaram meninas? Se você é minha aluna Do fábrica de laços e tiaras Espero que você faça E venda muito Pra ganhar bastante din-din Se você ainda não é minha aluna Do fábrica de laços e tiaras Eu vou deixar o link aqui abaixo Pra você conhecer o curso E adquirir Investir em conhecimento Nós temos um curso Lotado de aulas Tanto pra te ensinar Como empreender Empreender Tanto pra te ensinar Como empreender Com laços Quanto pra fazer O passo a passo Do laço Pra você conseguir Vender Compartilhar E aí? Aceita o convite? Vem comigo? Então clica aqui abaixo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Aqui do canal Tem vários vídeos De artesanato De laços aqui Aproveita pra se assistir Aproveita pra assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau